E agora, abriu, 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 foi, tá na partida, é o quarto para o programa, largou firme aqui por fora, é Catarina, faz o jogo do game, com o Capitão, Capitão Vantage, que é cada abro, vai ficando aqui por fora, é Catarina, reage maravilhosamente, entre Catarina e Liberty Fantastic, entre Catarina, Fly JQM dominava a carreira, reagiu surpreendentemente Liberty Fantastic, vamos na foto de novo. Tchau, 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 tchau. E já no Inercirco, venceu o quarto páreo pela baliza 6. E Catarina, Fly JQM, Semedino JQM e M.M. Tavares no treinamento, é da parceria Mariana Jubran e Rancho Horizonte, uma filha de desílio em Fish on Cap por Fishers Dash, Aras Jaguaruana Alô Semedino, Alô Semedino, Alô M.M. Tavares, parabéns, Alô Mariana Jubran, Alô Rancho Horizonte, Alô Guizelinha, Alô Jaguaruana, Essa bebeu da água de Acre. Valeu Pedrinho Barbizan e toda a equipe. Senhoras e senhores, venceu o quarto páreo, baliza 6. E Catarina, Fly JQM, aos vitoriosos, saúde! Sucesso!